A América que sairá, a luz que iluminará, nosso brilho em toda a terra, então se verá A nossa vez chegou, a nossa vez chegou, a nossa vez chegou, Brasil chute e acabou Go, 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 o Brasil é, go, go, crack e chute é, go, 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 eu tô falando de go Go, 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 o Brasil é, go, go, crack e chute é, go, 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 eu tô falando de go Go, 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 o Brasil é, go, go, crack e chute é, go, 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 eu tô falando de go Go, 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 o Brasil é, go, 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 crack e chute é, go, 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 eu tô falando de go Eu estou com o clube de... Go, 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 o Brasil é no Go, go, crack e chute é no Go, go, eu tô com o nome de go Leões, nós somos leões Leões, nós somos leões Leões, nós somos leões Leões, nós somos leões Chegou a nossa vez Chegou a nossa vez Mais um chute e acabou Go, 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 o Brasil é Go, go, o América e chute é Go, go, eu tô com o nome de go Go, go, o Brasil é Go, 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 o Brasil é 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 Go, go, eu tô com o nome de go Go, 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 o Brasil é go, 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 craque e chute é go, 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 eu tô com o nome de gol Cança, balança, segura, responça, colosso gigante que chega e explota Cança, balança, segura, responça, colosso gigante que chega e explota Don't stop, don't stop, don't stop, believer Don't stop, don't stop, don't stop, believer Não pare, não pare, siga a igreja Não pare, não pare, siga a igreja A perdida, perdida, goleia, goleia A firmeza, a rocha, goleia, goleia Go, 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 o Brasil é go, go, craque e chute é go, 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 eu tô com o nome de gol Go, 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 o Brasil é go, go, craque e chute é go, go, eu tô com o nome de gol Go, 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 go Brasil 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 Obrigado.